Jorginho recupera pro Capivariano, Wagner faz a finta, ficou no chão, vai o Santa Cruz com o Conrado, bateu de longe, é gol! Gol! Deixa com o Marcelo, aí o Caconde faz o cruzamento na área, a bola sobrou, vai fazer, fez a finta, vai bater, bateu na traga! Grave, Maurício! Ali se complicou, o Leomagno perdeu a bola, vai descendo o zagueirão, Léo, ali fez o cruzamento, Romão de cabeça! Gol! Desencantou! É do Capivariano, Romão! Levantou na área, Silas desviou de cabeça! O que ele faz, o que ele sabe fazer é melhor, que é gols, faltava ele fazer, hoje ele fez, agora vai em frente! E aí descendo o Cavariano com o Jorginho, chegou na liga de fundo, fez o cruzamento, Romão dominou, foi pro chão, o Ávila mandou ele levantar do Capivariano! Ali o Magno bateu de longe, o Maurício! Liga ali o Romão ajudando na marcação, toca pro Silas, domina o Silas, João Paulo passou, Silas, João Paulo recebeu, fez a finta no primeiro, vai bater, bateu de longe! De gol! Passou! Gol! É do Leão, é do Capivariano, João Paulo! Finalizando para os jogadores, e a saída de bola do Santa Cruzense continua complicada, né? Aqui faz o corte, o Henrique bateu de longe, o goleirão, o Maurício caiu tranquilo ali! Autorizado já cobrou, desvio de cabeça, o Conrado, o Maurício dá um soco, afasta ali o perigo! Levantou na área, houve o desvio, sobrou para o Zé Hilton, bateu para fora! Vai jogando o Henrique lá do lado direito, bem marcado pela torcida! Ali o Jean fez o cruzamento na área, o Maurício! Passa o Alex Carioca, chega o Denner, faz o cruzamento direto para o gol, o Maurício dá um tapinha nela! Poupa a bola ali, o Rodolfo, dá um de brinambaca no Diogo, invadiu a área, pode ser o grande lance do Cavalino, fez o cruzamento, o Silas defendeu o Brazio! Feijão de primeira, passou longe do gol! E lá vem o contra-ataque Romão, pode ser o segundo dele, o terceiro, bateu na gol! Gol! É do Leão, é do Capivariano, Romão! Camisa número 9! De primeira, o Lucio Silas para o Denner, vai chegando o Denner do jeito que ele gosta, faz a finta no primeiro. Ali, de novo o Marcelo, fez o cruzamento na área! Ali, ali o Zé... Escanteio para o Cavalino, autorizado, o Rodolfo levantou na área, ali o Wagner de cabeça, de novo a bola desviou! Ainda na área, aí o árbitro já está marcando posição... Inventa, faz uma graça, sai jogando bonito ali o Zagueirão Kelsson, e já liga o contra-ataque com o Romão. João Paulo do lado pediu, Leandro Banana tocou para o João Paulo, fez o cruzamento, devolveu para o Romão, vai fazer, foi a gol! 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 E aproveitando a onda desse negócio, pede a música, quem faz três gols pede música, aqui na Ícone TV, vamos com essa onda! É, conversando com o Romão, Romão, qual música você quer? Ele pediu Deus o Impossível, então, ao som de Deus o Impossível, os três gols do Romão para você, exclusivo na Ícone TV. Parabéns, Romão, parabéns ao Leão da Sorocabana! O Deus o Impossível não desistiu de mim, sua testa me sustenta e me faz prevalecer. O Deus o Impossível não desistiu de mim, sua testa me sustenta e me faz prevalecer. O Deus o Impossível não desistiu de mim, sua testa me sustenta e me faz prevalecer. O Deus o Impossível não desistiu de mim, sua testa me sustenta e me faz prevalecer. O Deus o Impossível não desistiu de mim, sua testa me sustenta e 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 me